Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje é uma sexta-feira, 19 de novembro. E estamos aqui no Swift, vamos até o centro. Estou eu com a Erika hoje. Acho que o último vídeo foi uma sexta-feira, só que acho que era dia 12 de novembro. Foi isso mesmo. O que eu estava junto, né? E aqui, essa Fiat Tempo, fechou, gente. Não acredita nisso? Nossa, não tem nada mais aqui. Uma loja gigantesca. Era uma das maiores agências de campinas. Que tamanho. Fechou? O Extra aqui vai mudar, vai deixar de ser Extra também, né? Isso. Vai ser Açaí. E vai ficar fechado durante as reformas. A partir de 31 de dezembro que ele fecha. Aqui já é a Abolição, né? Isso, Portaria do Oeste, a Abolição. Então a gente vai até a... Precisa ir na Barão de Jaguara com Conceição. Daí eu vou ver onde está suando lá. Choveu a noite toda quase, né? Choveu bastante, de madrugada toda. Agora de manhã choveu também um pouco. Agora deu uma paradinha. Mas tá chova... Chove e para. Chove e para. Uma chuvinha bem fininha. Onde choveu também. Onde choveu também. Onde já tá bafado, né? Vamos ver se mais tardinho tá mais refrescada. É. E ontem choveu também bastante. E parece que a partir de amanhã já não chove mais também. Já para. Essa avenida aqui vai virando esse pedaço mais venda de carro, né? Alguma coisa de imóveis, colchão, mas é mais carro. É. Não concentrando, né? Né? É, a avenida aqui vai virando esse pedaço mais venda de carro, né? Vamos ver venda. Ih, Tiago, nós vimos o preço da gasolina. 6,19. 6,19. Mamma mia. O álcool não deu tempo de ver. O álcool deve estar uns 5,19 por aí. Nossa, o cemitério aqui tá lotado. O estacionamento aqui, né? A direita e a esquerda. Na esquerda o cemitério dá saudade. Aqui também tem essa casa antiga, esse casarão. Ficou dentro do condomínio. O que será que é aí? Então, será que o espaço de lazer do condomínio ficou tudo aí? Nossa, mas é enorme, hein? Tem muito espaço, né? É. Pode ser que cada torre tem o seu próprio salão de festa, academia. Porque é sempre uma torre alta, né? É, agora tem esse lance de quedoteca, né? Uhum. Mesmo assim, é muito espaço. Espaço gourmet. É, espaço gourmet. Cemitério, mas tem que tudo um pouco. Aqui, ó, abriu uma rehab uma vez. Fechou rapidinho. É. Ó, dá pra ir com um pedacinho de céu azul. O que é que ele é no dia? É no dia. Não, aqui é uma cafeteria. Garage em café. Cafeteria com acesso à internet. Artigo de papelaria, digitalização, xélicos e pressão. Então, nós estamos na abolição. Estamos na abolição ainda. Vamos utilizar agora a Anjo do Simões, né? Uhum. Essa avenida aqui. Anjo do Simões. Anjo do Simões não é muito grande, é? Acho que é, né? Não. Bom, se pensar que ela vai direto até o Pissarrão, é grande, sim. É. E pra cá também, ela vai até quase... Lembra que era um posto de gasolina, hein? Morami. Agora foram fechando, fechando, não tem mais nada. Fechou? Fechou. Não tem mais nada, mano. São... Não, são lanchonetes. Parece que tem umas mesas ali. Gozadas. Era um posto aí mesmo. Vivia fechando. De fechar ou fechar o posto, assim? É. Aí já faz muitos anos que eu acho que foi mudando aos poucos e fechou totalmente. Mas não sei não se não é ainda. Vamos ver a hora que passar e a gente olha. Aqui não é avenida e abolição, é rua e abolição, né? É rua e abolição. Tá posto ainda. Tá posto? É. É. Eu não fui, é porra. É só esfria. Fizeram aquele comércio grande e topou tudo. Fizeram uma conveniência. Opa! Espera mais. Melhor buzinar pra garantir, né? Espera que tem carro atrás, não pode parar. É. Aqui ainda tem concessionário. Aqui era tudo coisa de móveis antigamente. Era. Aqui, ó. Móveis pra escritório. Olha, aqui era a Brasiline, fechou também, não abriu mais. Nossa, era grande. É, do português. Quando nós montamos a loja a primeira vez, a gente veio comprar os móveis aqui nessa América. Sim, foi mesmo. As mesinhas, né? Tem mês até hoje, né, daí? Pois é boa. Tem quantos anos? Você foi lá em 2006? Nossa. Foi antes, hein, Tiago? Ah, tá. 2006, tá. 2006, é. A primeira, né? Você falou outro novo. Ó, 23 graus. 23 graus, mas tá um mormaço, né, lá fora? Aqui dentro tá frio. Tiago ligou o ar. Eu tô congelando a Érica aqui. Ai, é bom o arzinho. É. Mas choveu e tá um mormaço. Aqui você sabe pra onde você vai virar, né? Eu vou virar à esquerda, na baroncha agora. Tá. Aí a gente para naquele estacionamento ali. Logo antes da... Logo depois da Ferreira Penteado. Nossa, terça-feira você tem que vir por aqui no orçamento. O bom é que a cliente falou que não tem onde está se chamar. Ah. Não tem vaga, tem que andar pelo quarteirão, que é um prédio que não tem estacionamento. Nossa, então tem que parar fora e vir a pé. É, meio ruim. É, horrível vir no centro fazer esse serviço. Isso que é... O duro é vir com... E quando é mais lá para o patássio, no centro tem mais estacionamento. Agora aqui para cima nem tem muito estacionamento. Aqui já é Barão de Jaguara. Sim, Barão de Jaguara. Aí na frente é a Moraes Salles, né? Quando tem desfile em 7 de setembro, esse ano não teve de novo, né? Mas aqui na Moraes Salles, do lado de lá do viaduto, vai parando todos os carros de todo mundo que vai entrar na avenida, entendeu? Vai ficar tudo aqui e daí já vira ali na direita, né? E já entra na Grisséria. Aqui é a concentração. A concentração. Hotel Ibs Campinas, deixa eu ver a cara dele. Ah não, aqui ainda não é Moraes Salles. Pô, certo. É a Arta. Não, aqui é a... Aqui da Ban. Aqui da Ban. Aqui da Ban. Moraes Salles é a... Acho que é a outra lá que dá. É. Aqui fica tudo interditado, cheio de... Os carros que vão entrar na rua. Aqui é a praça que eu não sei o nome mais. Eu lembro. Duplo de caixinhas. Ah, ali é o Largo do Pará, né? Eu acho. Ah, sei lá. Eu... Eu... Quando eu tento falar, eu falo errado, né? Aí alguém corrige. Melhor eu ficar quieto. Eu acho que é o Largo do Pará. Ô, motos. Aqui já tem bastante estacionamento, ó. Caralho, não. Cinco reais primeira hora. Puxa, podia ter parado aí, hein? Ah, o outro também é. Aqui é mais caro. Do lado é oito reais primeira hora. Mas já estamos perto do destino? Não, é cinco reais até trinta minutos, viu? Será que ali não era igual? Ah, não sei. Pra mim tá cinco reais primeira hora. Ah, mas tá um pouquinho longe ainda. Porque tem a... Aqui sim é Moraes Salles, ó. Daí tem a Ferreira Penteado. Depois a Conceição. Ah, então vamos ver se é mais. Então... Até porque hoje tá de tempo de chuva. É. Ah, mas que bom. Deu uma firmada, né? Não, é o solzinho mostrou a cara. É. Vamos passar a Ferreira Penteado. Daí a gente tá suando. Senão vamos ter que andar muito. Agora já estão os comércios retomados, né? É. Depois da... Tudo fechado e na pandemia. Já estamos na pandemia, mas os comércios já começaram a reabrir. Ó, esse aqui tá até na promoção. Em vez de ser cinco, é quatro e noventa e nove. Ah, mas é trinta minutos. Ah, mas todos é. É. Então beleza, tio. Vamos encostar aqui. E já fazemos o vídeo da volta daqui a pouco. Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Tarde, tarde. 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 Esqueci de filmar a saída do estacionamento ali, mas é logo aqui. Vamos continuar então a volta. Opa. Sai daqui da barra do jaguara. Olha o barulho daí. Então. Meio dia e quinze agora. A gente chegou aí dez e pouquinho, né? Dez horas. Dez e dez. Caramba. Dez horas horas. Dessa vez a meteorologia acertou. É. O choveu hoje, noventa e seis por cento de chance hoje. Não, e o choveu, e foi, e a gente desceu do carro e foi sem chuva pra lá. Dá bem, hein? E na volta também. E um pegão, um sem molhão. E a gente saiu, começou a chover de novo. Saiu do estacionamento. Tá vendo uma feira cultural do livro ali. Umas barracas na praça. Umas barracas não, umas tendas. É mesmo. Legal, hein? Legal. Como é que é ser assim? Então. Será que é de grátis? De grátis deve ser, viu? Aqui não é que é tanto trânsito. Aqui as ruas são estreitas, né? Aqui na região. É, a coisa não flui, né? Não rende. E o semáforo bem demorado. Esse carro é adicionado, né? Ele está estacionado. Ah, está estacionado. Tá. Tem que ver. Tá com os calheiros ligados. E o outro ali com a luz de ré ligado. Não sei porquê. Bom, vamos subir. É a primeira que pudei aqui para pegar a Grissério. Achei que era Thomas Alves. Achei errado. Ui, vai abrir já. Pô, tio, passar na frente do carro com chuva é perigoso, hein? Agora já pegamos a Francisco Vissério. Deixa eu ver as vitrines do Natal, ó. Está bonita essa aqui, ó. Não é? Casa imitê. Muito frio aí, é? É, até frio sim. O que é que diminuiu aí, hein? Se não for todo o Natal de Nova York? Chuva, enfeite de Natal e frio. Tem que diminuir. Não, tá bom. O ruim é que na Grissério é você pegar Uber. Eu já vi o dia para a cidade. Não tem onde disparar, eles dão uma paradinha. A gente vai formando o cilo de carro atrás. É. Aqui do lado direito é ônibus. Não pode. Eu fiquei aqui do lado esquerdo esperando. Do lado esquerdo tem um pouquinho de vaga só, mas é tudo cheio, né? É complicado, é. Por mais que já está chovendo desde cedo, temos o desprevenido, ó. Olha, Thiago, tem que ver aquele prédio azul ali, uma faixadona? É. Aí é que eles pediram um dia no orçamento. Nossa Senhora. Só que a gente tem que fazer o som dele. A gente tem que trabalhar à noite, eu falei que não. Ah. A gente não está querendo trabalhar nem de dia, quanto mais a noite. Mas pouco dia que pediu, ó. A gente está com duas coisas montadas. É. A gente tem uma empresa rápida. A gente tem uma empresa rápida. A gente tem uma empresa rápida. Ah, Thiago, é larga no Pará mesmo essa praça, ó. Ah, é. A praça aí, ó. A gente passou ali na vida, né, Eduardo, lá. Antigamente esperava os ônibus de viagem aqui em frente do Pará, né? Agora eu não sei mais. Sem tentar estar saindo bem. Diz que tem um que sai daí, né, pra São Paulo direto. É daí, né? É. Acabou a glicério aqui, ó. Tem que trabalhar depois do almoço? Vamos almoçar com churros? Nossa. Ai, ai, ai. Fão. 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 Tô, 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 tô. Vamos lá. Pelo menos ele tem um seta, né? Aí a gente já se orienta melhor. Aqui já é ponte preta, ponte preta. Aliás, vamos passar atrás da arquitetuncada, né? Não sei se aparece na filmagem. Vamos ver. Dá pra ver um pouquinho. Aqui é a linha do trem, ó. E ali é a ponte. É tudo assim lá do lado. É. Antigamente o pessoal vinha e ficava em cima da linha do trem e via o jogo. Aí eles ergueram mais com esse ferro aí. Aqui é só. Daqui a pouco é a festa. Daqui a pouco é a festa. Que alegria. É. 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 Não deu certo. Aí aquela que ela deu já tava em cima. Aí não deu pra eu esperar. Olha que ervinha bonita. É. Isso que eu ia falar. Uma delinha. Essa aqui é freio de Zé de Monte Carmelo, é. Vou. Tchamor. A guia que leva. Fica mais lento? Vou olhar. Fica mais lento, olha. Aqui se você frear com força, ele já ativa o ABS. E aqui tem essas granginhas que nascem, ó. Fica mais lento, ó. É. E aí voa, hein? Ativou o ABS É automático? É automático Ele evita de travar a roda Mas é bem esquisito Eu não acho certo nada Porque se tiver muito, muito liso Ele solta as rodas E o carro vai Demora mais parece pra parar Mas não né É impressão, eu acho Aí saímos na Princesa do Oeste Deu balão E a Antônio Carlos Saiu de chuva agora Ai caralho, você tem que ir da escola Nossa, tá sem guarda-chuva? Sem guarda-chuva É horáriozinho de saída de escola Nossa, tá encharcado A menina não foi hoje Se não, ela ia estar Aqui tem uma delegacia Da mulher Primeira delegacia de fluido Da defesa da mulher Tá acabando os meus passeios já Estão chegando Mas eu gosto desses barulhinhos de chuva É É gostoso Então vamos encerrar por aqui Que já estamos Beleza? Valeu Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde